Comunidade Suco Sananã, posto administrativo na clube do município Manatuto, durante o acesso à linha de telecomunicação com o operador Telemor, Timor Telecom, no Telecomcel. Preocupação de todos os residentes de Suco Sananã e Mare Vida Nova relacionam o problema da linha de telecomunicação durante o ano. Mare Vida Nova Hatete, para que se comunique à família com o selo, temos que abrir a rede de fatidão para receber a informação sobre a linha de telecomunicação. Mare Vida Nova e Mare Vida Nova Mare Vida Nova Mare Vida Nova e Mare Vida Nova O que é isso? a toda a população que morreu em Ida e os Ida estão no Luluresin Rua. O semana é a RELHA Madeira para RTTL.